Olá, eu sou Edmar Mariano, estou aqui na Santa Evigênia, na General Osório, começando o Happy Hour e nada melhor do que um parceiro, um amigo, prestador de serviço, já fez serviço para vários empresários aqui da Santa Evigênia ele é querido por um e Cristo por outros, não vejo ninguém falar mal do Massa, Massa é nome de gente que trabalha e trabalha sério Massa, é um prazer estar falando junto com você, falar com você pessoalmente, não sei o seu nome mas fala para o meu público quem é você? Geraldino Geraldino, Geraldino ele é o que? Ele é baiano, goiano, Bahia Bahia, você conhece Angicau, já vim falar de Angicau? Já vim falar de Angicau Angicau é a cidade do meu pai, meu pai é baiano Nascido em Angicau, ainda não conheço Angicau Não conheço também Mas, é, Massa, o que você tem para me dizer hoje da situação que nós estamos vivendo hoje aqui nesse maior polo da América Latina de som, de informática, de eletro, eletrônico você que presta serviço para o pessoal aqui todo, morador e, você já está há quantos anos em São Paulo? É, aproximadamente estou morando aqui em São Paulo há 40 anos, graças a Deus estou trabalhando direto, como vocês conhecem a minha área aqui de trabalho então, na Santa Cristina, como a gente trabalha aqui já há muito tempo eu conheço muitos empresários de votos que hoje, hoje ele se tornou em nada porque nós tivemos muita crise na mudança muitas coisas erradas no governo ninguém, ninguém consegue controlar ninguém consegue entrar na net e falar, olha, eu hoje encontrei um candidato e ganhei a eleição para controlar São Paulo e, ultimamente, tivemos esse grande que passa isso porque, realmente, em São Paulo, o Brasil inteiro está de perna no alto nós não temos, como falar assim, hoje na nossa posição de trabalho, eu graças a Deus trabalho direto, não falta serviço mas falta serviço para muita gente nós não temos salários, nós temos um salário que o povo sente a diferença na hora de você sentar na mesa para comer um feijão, comer um arroz mas, falta alguma coisa o que? se come hoje arroz, feijão mas, à noite, você já não vai conseguir comer porque? o que faltou então, você quer dizer que, hoje, o trabalhador, hoje ele está almoçando o café da manhã e a janta o café da manhã e a janta então, portanto, já estamos numa situação muito difícil mas, eu espero que melhore bastante, né devido à pandemia tudo parou muita gente então, eu quero fazer uma pergunta objetiva para você sem influência nenhuma falar mal do nosso presidente não dá porque ele é o presidente do Brasil claro, claro falar mal do ex-presidente também não dá porque ele tem coro parlamentar realmente e foi um homem que, de alguma forma ele está mostrando qualidade ele tem o seu público e os dois têm público todos para finalizar se você fosse votar hoje para presidente o que você teria, primeiro, para falar para o nosso presidente e pedir para ele no seu voto? em primeiro lugar, eu penso para a saúde é uma coisa muito bonita que está faltando nos hospitais falta remédio falta assistência forte então, falta médico falta tratamento para pagar os funcionários dos hospitais então, tem muitos hospitais efeitos vou fazer uma colocação para você esses dias eu estive lá na cidade de Tampicerica da Serra e eu passei mal eu passei mal minha pressão estava 22 e eu fui para o médico já morrendo eu cheguei lá sem brincadeira eu fui tratado como se eu tivesse sido tratado dos Estados Unidos e rápido será que a gestão do município ou da metropolitana porque Tampicerica é uma metropolitana está próximo de São Paulo mas a Santa Casa você vai estar lotada será que é porque a migração aqui é muito grande é o mundo inteiro aqui em São Paulo porque São Paulo é o mundo na verdade isso aí está geral porque na verdade se você passa mal tem um atendimento imediato para você não só para mim como para você vai chegando hoje você vai andar por aí você vai encontrar as dificuldades se você tivesse que meter o chicote neles você meteria o chicote em quem? bom, eu na verdade eu tenho como criticar o inglês sabe por quê? porque está geral isso aí não é só o nosso presidente como o governador então para a gente chegar a esse ponto aí nós temos que entregar um pelo outro e continuar vivendo sem poder falar nada então está aqui meu amigo massa nós vamos tomar uma cerveja agora porque nós merecemos é um happy hour é quinta-feira amanhã tem que trabalhar de novo mas amanhã é sexta e sextou amanhã sabadão vamos mandar um forte abraço aos nossos amigos baianos aos novos caetanos muito obrigado família obrigado para todos aí que está ouvindo nós e que possa ouvir a partir dessa transmissão eu acho muito importante quem for baiano quem for paulista não importa se for novos caetanos não importa se for quem for eu agradeço a atenção de cada um dessa família olha gente eu quero agradecer ao massa seis minutos um papo legal é uma satisfação muito boa falar com gente que trabalha firme você sabe que tem dois meios de fazer dinheiro um é trabalhando e o outro é ganhando e ganhando é inventário forte abraço não é bom não é bom hahaha